Abrimos o TJ Goiás com informações sobre a comissão que investiga irregularidades na Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia Até o vereador Andréia Zeredo, que hoje é presidente da Câmara Municipal, mas que foi presidente da SMT no período investigado, prestou depoimento Foram mais de quatro horas de depoimentos Os vereadores que compõem a Comissão Especial de Inquérito, que investiga irregularidades na SMT, ouviram dois ex-titulares da pasta Andréia Zeredo, atual presidente da Câmara, que por lei não precisava comparecer, mas resolveu falar E Miguel Tiago, que presidiu o órgão transformado em agência entre os anos de 2009 a 2012 Andréia teve de responder o sumiço de cavaletes na SMT, que foram comprados 4 mil e só apareceram 2.650 unidades Esses documentos existem, estão nos autos, bem como os agentes declararam que receberam, deram o recebido aos entregadores dos caminhões E eram eles que utilizavam os cavaletes Não tinha como outras pessoas utilizarem os cavaletes, porque isso é uma atribuição específica para os agentes Tinha cavaletes também na educação de trânsito, agentes de trânsito Tinha na sinalização Já Miguel Tiago é acusado de ter assinado o contrato irregular com a Trana, empresa de fotossensores Em 2010, ela teria locado equipamentos com mais de 20 anos de uso da EIT, que deixou de operar o sistema O contrato também teria sido superfaturado, mas ele nega as irregularidades Todas as nossas ações na agência municipal de trânsito foi dentro da legalidade e dentro da linha da prevenção de acidente Arrepiava quando a gente ouvia dizer que ia ter que desligar os fotossensores Que nós não admitimos que deveria desligar, porque se desligasse poderia causar um caos na cidade Então foi essa linha de atuação que nós adotamos, sempre seguindo a orientação do prefeito Seguindo a orientação da controladoria e do meu departamento jurídico Nada de ilegalidade Os vereadores também convocaram o ex-secretário da SMT, Fradique Machado Que não compareceu, mas deve prestar esclarecimentos na próxima segunda-feira Com esses depoimentos, a SEI já prepara um pré-relatório de assuntos relacionado ao sumiço de cavaletes E ainda o superfaturamento de empresas de fotossensores Já na próxima segunda-feira, os vereadores devem ouvir outros três ex-titulares da SMT Então, a próxima reunião da SEI vai ser na próxima segunda, a partir das 8h30 da manhã, lá na Câmara Estão previstos serem ouvidos, como o Alex falou, mais três ex-secretários da SMT Mas a assessoria da Câmara Municipal de Goiânia, há pouco, não quis confirmar quais são esses nomes